A Lua com certeza está de prova Se eu te esquecer, a se a Lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri quando te pedi Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim A Lua com certeza está de prova Das noites sem claros que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a Lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O tanto que eu sofri quando te pedi Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh Lua Lua, oh Lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Pra mim Isso é o Jonas Bem lá no céu Uma lua existe Vivendo só Vivendo só No meu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Então o mar frio e sem carinho Também cansou de ficar sozinho Sentiu na pele aquele brilho tocar Que pela lua E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite Faz o sol adormecer Mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão Faz sorrir ou faz chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Te falei Mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra mim a solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Me enganei Pois você, meu bem, mudou 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 Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Olha que só e seguindo a marginal Passa o chapim pra tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faz Seguir todas as regras Deixar a vida sem graça Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Olha que só e seguindo a marginal Passa o chapim pra tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada E fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faz Seguir todas as regras Deixar a vida sem graça Esse é o melhor repertório do Brasil Jonas Esticado Andrade Dallos Andrade Dallos Andrade Dallos Etero em gravação Arrumei a mala Pra ir embora da sua vida de vez É briga atrás de briga A gente não se toca mais de vez Nosso beijo tá gelado O nosso corpo dá choque O espaço entre eu e você Na cama tá enorme Eu tô ficando solteiro Sem querer É melhor tá sozinho Sozinho Do que tá sozinho Com você Eu tô ficando solteiro Eu tô ficando solteiro Arrumei a mala Pra ir embora da sua vida de vez É briga atrás de briga A gente não se toca mais de vez Nosso beijo tá gelado O nosso corpo dá choque O espaço entre eu e você Na cama tá enorme Eu tô ficando solteiro Sem querer É melhor tá sozinho Sozinho Do que tá sozinho Com você Eu tô ficando solteiro Sem querer É melhor tá sozinho Sozinho Do que tá sozinho Com você Eu tô ficando solteiro Eu tô ficando solteiro Arrumei a mala Ela tem um brilho no sorriso Um olhar passando que esconde demais Isso já me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é calente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente De todos e todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar passando que esconde mais Isso já me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é calente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente De todos e todas Que já conheci no mundão O que? Ha! Ela é linda Com vestido colado O cabelo alisado E sabe bem o que quer Tem o dom E o gemido safado O jeito doce Que vicia Quem ela quiser Ela é linda Com jeito seduzente Um olhar meio indecente Um perigo de mulher Quem cair Nesse teu golpe seguro Vai querer cair de novo E nela eu boto fé Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso Um olhar passando que esconde mais Isso já me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente De todos e todas Que já conheci no mundão Ela tem um brilho no sorriso Um olhar passando que esconde mais Isso já me deixa confuso Sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente Toda louquinha chamou atenção Ela é diferente De todos e todas Que já conheci no mundão Por quê? Ela é linda Com vestido colado O cabelo alisado E sabe bem o que quer Tem o dom E o gemido safado O jeito doce Que vicia Quem ela quiser Ela é linda Com jeito seduzente Um olhar meio indecente Um perigo de mulher Quem cair Nesse teu golpe seguro Vai querer cair de novo E nela eu boto o pé Ela é linda Eu tô brigando quem tá doida De onde você tira De onde você tira essas ideias Tô escondendo o quê? Tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa? Pega aí meu celular A senha 1508 O dia em que eu te pedi em namoro Pode procurar de cabo a rabo Que não vai achar E aí? Cansou de fuçar? Beleza então Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com cara de bravo O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com cara de bravo O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Porque Deus não inventou Mas dessa Seja nós esticado Eu tô pegando quem tá doida De onde você tira essas ideias Tô escondendo o quê? Tá louca Eu não preciso disso Que conversa é essa? Pega aí meu celular A senha 1508 O dia em que eu te pedi em namoro Pode procurar de cabo a rabo Que não vai achar E aí? Cansou de fuçar? Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Tá vendo essa moça Com cara de bravo O meu amor é dela O meu amor é dela Agora vai na câmera E vira dela Tá vendo essa moça Com cara de bravo O meu amor é dela Só dela Não vou ter outra Não vou ter outra Porque Deus não inventou Mas dessa Alô meu amor é dela Alô meu amigo Júnior Maranhão Alô Vim Maneto Alô Maranhão Alô Maranhão Para foto Pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouve Perguntas do tipo E aí? Cês tão junto ou não tão? Mas o pior dos piores Nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite Pra voar de novo Contar da minha vida Encharcar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Uns anos e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite Pra voar de novo Contar da minha vida Encharcar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Dói ter que controlar A vontade doida De te ligar Dói ter que apagar A foto Pra evitar de lembrar E ainda tem o que ouve Perguntas do tipo E aí cês tão junto Ou não tão Mas o pior dos piores Nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém E a noite Pra voar de novo Contar da minha vida Encharcar nas bebidas E voltar pra casa louco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro ainda Mas quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Nossa briga foi feia Tá tudo terminado Por isso eu quero beber Mas só acho o boteco fechado Tô rodando a cidade Solidão tá no banco do lado E a nossa música tocando O som do meu carro Não tá fácil ficar sem você Minha menina Tô procurando posto Com conveniência Tô precisando Bebê com emergência Tô remoendo O que ela falou Dessa vez acabou Acabou Tô procurando posto Com conveniência Tô precisando Bebê com emergência Sabada tocando Minha cabo na pinga Não tá fácil ficar sem você Minha menina Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Que eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Alô meu amigo Alô meu amigo Júnior Maranhão Viu Maranhão Viu Maranhão Alô Maranhão Minha amiga Kelma Maranhão Um abraço Tamo junto Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanta Que no meio da noite O corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito Que eu não bebia Saudade o dia Quando olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo suar Então atende o celular Meu amigo Luiz Henrique Topacaxi Aula da Odin Vara Miguel das Praias Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar Num posto naquela conveniência Você tava lá Comprando chiclete Duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora Esperando no carro Será que não lembrou mais da gente? Nem meu louco Quando passou na frente Enlouqueci Naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro E foi embora Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúme Que eu não ligo A gente é caso velho É amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúme Que eu não ligo A gente é caso velho É amor antigo Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Tu Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um Do rolê Tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você Eu largo essa vida De pilantra Tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você Eu largo essa vida De pilantra Alô Gessé, meu amigo Caixa Econômica São Luís E o Rio do Paredão Meu deputado federal Tamo junto Ah, se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Tu não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um Do rolê E tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra Tira essa pulseira Do meu braço Bota um anel No meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prendi no seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida De pilantra Meu amigo Gustavo Camilo Alô Radão Bora rato Bora João Matheus Sente a pressão aí, vai Vai Sente a pressão meu filho Seja o nosso esticado Vai Vai Se eu chamei pra eu entrar na base O orgulho, o orgulho vai ser de verdade Nova foda no modulagem Tá tudo, tá tudo, bota, bota Vai Na brisa sem fazer alade Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que pode, 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 sem massagem Homem é que eles gostam que nós não tem piedade Te chame pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Vem, vem Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra entrar na base O bagulho vai ser de verdade Vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota, bota Vem comigo, vai Na brisa sem fazer a laje Tropa do bruxo só tem menino selvagem Que pode, 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 sem massagem Homem é que eles gostam que nós não tem piedade Te chame pra vir pra minha base O bagulho, bagulho, olha que vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Mas gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Olha o solinho Olha a pegada São Jonas esticado Alô, amigão, astraia, meu filho Imagina aí Você não se lembrando Do primeiro eu te amo Da sua vida E foi eu que falei Imagina aí Você não se lembrando Do beijo que te deu Frio na barriga E fui eu que te dei Imagina você resetando o seu pensamento Zero saudade, zero sentimento Por que pra me esquecer Você vai ter que esquecer você E agora? E agora? E agora? Será que você tá disposta A pagar sua história? Porque pra me esquecer Você vai ter que deletar sua memória Esquece de me esquecer E volta Esquece de me esquecer E volta Imagina aí Você não se lembrando Do beijo que te deu Frio na barriga E fui eu que te dei Imagina você resetando o seu pensamento Zero saudade Zero saudade, zero sentimento Porque pra me esquecer Você vai ter que esquecer você E agora? E agora? Será que você tá disposta A pagar sua história? Porque pra me esquecer Você vai ter que deletar sua memória Esquece de me esquecer Esquece de me esquecer E volta Esquece de me esquecer E volta Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando Você vai secando seu cabelo molhado Lago em seguida A gente vai sentindo Ao posto onde você Deixou seu carro Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens Cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum roxo E me pergunta Se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando Pneu Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Fingindo o costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Ver se não tem nenhum roxo E me pergunta Se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala adeus E sai da minha vida Cantando Pneu Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Fingindo o costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Fingindo o costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quadro Cê vai secando seu cabelo molhado Alô, a roupa Se eu te marcar Cê beija minha boca E matei em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar E não pode negar Alô, vinha nas praias, meu filho Bora, Pedro, show, meu padrão Vem descendo, vem trabalhando Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já faz um tempo que eu vivo assim Todo dia listal que ando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais Vão virar hashtag Vem, vem Alô, a roupa Se eu te marcar Cê beija minha boca E matei em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar E não pode negar Alô, a roupa Se eu te marcar Cê beija minha boca E matei em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar E não pode negar Alô, meu parceiro Se você soubesse Que eu te quero e já faz um tempo que eu vivo assim Todo dia listal que ando Até meus amigos já estão chipando E você não percebe As nossas iniciais Vão virar hashtag Vem, vem Alô, a roupa Se eu te marcar Cê beija minha boca E matei em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar E não pode negar Alô, a roupa Se eu te marcar Cê beija minha boca E matei em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Você não pode negar E não pode negar Alô, a roupa Se eu te marcar Cê beija minha boca E matei em mim essa vontade louca Se eu te mencionar Cê não pode negar, e não pode negar Alô, arroba, se eu desmarcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca Se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, meu amigo Miguel Austrália É Neto Robinson Bota pra tocar no paredão meu filho Alô, Chiqui nos mãos, e alô, alô, fã Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Amigo Luiz Henrique do Abacaxi, tamo junto E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A folha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir E a pior parte vai ser minha por não resistir Acabar show Posso amar outra pessoa que ainda assim eu vou amar você Porque coração tem seus departamentos E cabe uma pancada de gente dentro Não me pergunte como eu sinto que tem como Eu sinto que o que eu sinto isso faz tempo Faz tempo Eu quis demais, você não quis, não quero mais Eu avisei e um dia avisado Não ia adiantar mais Esse dia chegou, eu tô indo feliz, mas engoli o nó Mesmo assim eu não fico, eu não me preparei Pra já parar num beijo só Pensado a gente pode, mas eu não recomendo Talvez eu não mereça essa água escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade, vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar Nesse momento é que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sobrou não tá te cabendo Lembre-se de mim Só até certo ponto Se a lembrança machucar É que passou do ponto Lembre-se da gente Só até ser saudável Pelo amor de Deus Não deixa qualquer coisa te deixar instável Não seja frágil Calma amor, tá tudo certo amor Tem como amar e não querer pra si Essa manutenção da relação De um casal Tem como ser tesão sem pensão Um beijo coração Te amo e vê se não fica mal Tchau, tchau Te amo e vê se não fica mal Eita, meu amigo Minhas praia Vai, Miguel Top Home Center A melhor home center do Brasil Vai Esporte da sorte Piscou, pagou Alô, Anderson Daniel Trajano Alô, mano, partidão CCS Seja na justiça Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Infelizmente somente Amei quem não merece Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei quem não merece Mas meu coração não viu Você me fez de besta Mas hoje não faz mais Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Eu tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Ela começa, ela termina Ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença O que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa Ela é demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz Ela se faz Se você ama, ela te ama Se você trai, ela te trai E aí? No peito você não aguenta a briga É do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje a sua ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela Sempre tem vida curta Ninguém segura uma mulher segura Ninguém segura Ninguém segura uma mulher segura Ela começa, ela termina, ela não transa, ela ensina Se não for pra ser o amor da vida, ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira, ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se você ama, ela te ama, se você trai, ela te traz É isso aí Num peito cê não aguenta a briga, é do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha e amanhã só Deus sabe o que ela pensa O pra sempre dela sempre tem vida curta Ninguém segura, uma mulher segura 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 Pisando descalço nesse chão, olhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira Fazendo fogueira, sem eira, nem beira Deitado na esteira, vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção Que já fez maluco se por a dança Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira Dia de doideira e não de trabalhar E pisando descalço nesse chão, olhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem eira, nem beira Deitado na esteira, vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção Que já fez maluco se por a dança Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira Dia de doideira e não de trabalhar E não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Brinco pelo espaço estreitando os laços Eu não tenho partos para carregar Minha vida é plena Não faço besteira Peço a padroeira pra me abençoar Escuta o meu coração Pois a minha razão Muitas vezes atrapalha o meu cantar E ele me trouxe o discernimento Justo num momento em que pensei parar Saí do dilema Entre o asfalto duro E olha paredes Prefiro cantar Hoje na natureza Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar E não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Alô, Alá, Garrais Amigo Levin do Maranguã Primeiro amigo, tamo junto Alô, meu amigo Everton Alô, Karina Forte Home Center O melhor Home Center do Brasil Tem que respeitar Segura aí Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos me criam Seus olhos me criam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto Eu sigo e nunca me sinto Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Alô, meu amigo Júlio Maranhão Viu, Maranhão Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eita, repertório diferenciado, menina Seja uma justificada Ainda bem